Não dá não, não dá de ferro, bota não, confira aqui, ó Ah, é fria, meu? Não vai dar pra passar ali não, solta É né, cara, eu vou sair agora, né? Ah, é fria, não dá não Pô, vou pegar o LED também, tá sozinho, né? Pelo, não tô muito rápido, né? Tá pra ver se eu quiser, né? Tá pra ver se eu quiser, né?